Na madrugada desta terça-feira, sete motos foram furtadas por um grupo de homens encapuzados que invadiram o pátio do Detran e furtaram os veículos. A repórter Cecília Rodrigues conseguiu as imagens com exclusividade. Acompanhe. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Encapuzados, sete homens rondam o pátio do Detran no bairro Lameirão por volta da meia-noite e meia desta terça-feira. O grupo consegue entrar no pátio e cada um deles furta uma motocicleta. Eles saem do local empurrando as motos. As imagens foram conseguidas com exclusividade pela equipe do Jornal Guarapari. Segundo a Polícia Militar, a PM foi acionada mais de 10 horas depois, por volta das 11 da manhã, pela empresa terceirizada responsável por gerir o pátio do Detran, informando o furto. Além da Polícia Militar, nós demandamos também a Polícia Civil, que disse que duas das sete motos já foram recuperadas. Apesar disso, ninguém ainda foi detido. O Detran informou que as motos foram inseridas no sistema eletrônico com comunicado de furto e disse que os pátios contratados são obrigados a terem sistema de videomonitoramento, segurança 24 horas e seguro para esses tipos de eventualidades. Legenda Adriana Zanotto